Mais de 100 jovens que recentemente terminaram o ensino médio fizeram-se presentes ao anfiteatro do Instituto Superior Politécnico Alvorcer da Juventude ávidos de informações sobre a instituição, bem como os cursos por este administrados. O presidente Luís Paz falou do objetivo da atividade. Acima de tudo não se trata apenas de apresentarmos aquilo que o Espaz como instituição universitária faz em termos de processos e em termos de responsabilidade e missão junto da sociedade. Trata-se sim de procurar integrar aqueles jovens candidatos à universidade que venham e que tenham uma perceção diferente daquilo que é a universidade. Desde a preparação como jovens até a vocação ao curso e futuramente à questão da empregabilidade. Doutor Albertino Sebastião garantiu igualmente o compromisso da instituição do ensino superior na formação do homem novo com bastante qualidade para os próximos tempos. Nós temos uma missão para além do ensino, investigação e extensão, a formação integral de jovens, a preparação para a vida desses jovens e ajudarmos a preparar o seu projeto de futuro. E não é por nada que somos um instituto superior, politécnico, alvoraceio da juventude. Nós temos que definir, orientar, estabelecer o norte para o futuro da juventude. E é esta a nossa missão, contribuindo assim para o desenvolvimento do país. Do ponto de vista de formação de competências técnicas, comportamentais e prepará-los para a vida. Essa é a nossa missão. Os futuros estudantes universitários, na primeira pessoa, explicaram as razões que os levaram ao ESPAS e já escolheram que curso fazer. Vim ao ESPAS para conhecer as instalações e saber mais sobre os cursos que cá têm. Por acaso deram-me um papel e vi que têm cursos muito interessantes. A princípio, ou acho que é mesmo que eu vou seguir, eu quero cursar direito porque, para mim, acho que é o melhor curso. Não tenho definições para dar, mas é muito bom, gosto de saber mais sobre as leis e etc. O ESPAS consiste em conhecer os cursos que a mesma instituição apresenta, a fim de que possa nos estimular os estudantes a terem uma visão ampla daquilo que queremos ser no nosso futuro. A maior parte dos estudantes angolanos escolhem curso só para escolher, não tem aquela vocação vinda do coração. Então é essencial que as instituições façam isso, a fim de que possa nos estimular a nos abrir mais uma visão geral daquilo que realmente queremos ser no futuro. Por seu turno, o vice-presidente da área científica e pós-graduação do ESPAS, Eurico Gunga, a par de ter abordado sobre as valências da instituição em termos de oferta, garantiu que a qualidade de empreendida no ESPAS vai certamente corresponder às expectativas dos futuros estudantes. Os futuros estudantes, os papais, a comunidade em geral, poderá ver o potencial que será naturalmente o futuro dos seus filhos, porque nós temos aqui cursos variados na área de ciências sociais e econômicas, nas áreas de engenharia, nas áreas de saúde, e nós acreditamos que a qualidade que nós temos estado a impingir aqui na nossa instituição poderão atender naturalmente aquilo que são os designos e os desejos de todos os estudantes e os interessados em estar conosco aqui. Instituto Superior Politécnico Alvorecer da Juventude promoveu na manhã desta sexta-feira nas suas instalações de forma gratuita a orientação vocacional a mais de 100 jovens que terminaram recentemente o ensino médio e pretendem ingressar ao ensino universitário. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola. Há 10 anos a crescer com Angola. Obrigado.